Sim, estamos na Praça de San Marco, aqui na Itália, só que não. Está ali o globo do Epcot, que você pode ver. Então, é um lago e em volta são representados os países. E aqui nós estamos na Itália. Então, esse pedacinho aqui é dedicado à Itália. Temos ali a fonte, Cacchanavona, pizzeria, restaurante, Via Napoli. Então, essa parte aqui, é a Itália.